oi pessoal bom dia a gente vai gravar pra vocês um vídeo mostrando como ficou a nossa casa porque todo mundo está pedindo isso e a gente ainda não teve tempo de parar e fazer um exercício pra mostrar como é que ficaram os móveis e como ficou toda a nossa combi home tem vídeos mostrando e explicando como foi feito só procurar no canal do lado de cá tem pra cadernetinha pra os mapas o mapa eu guardo aqui enfim porta copos que às vezes funciona aí é bem fajutinha mas quebra um galho aqui uma lixeirinha foi feita pela carla patrícia frank a lixeirinha também serve como porta-objetos porque a gente quando está carregando o celular põe ele aqui aliás serve como porta qualquer coisa e essa aqui é a nossa coleção de convins todas elas foram um presente essa aqui eu dei de presente para o marcelo nós estávamos no evento eu vi a combi bonitinha e você me deu de surpresa depois né essa outra aqui a gente ganhou da keila da minha prima lá de joinville foi a última combi que a gente ganhou show de bola keila bem linda né essa aqui a gente ganhou do meu irmão que por coincidência é meu cunhado é o meu nosso amigão lá essa aqui foi a primeira que a gente ganhou né ela é show porque ela além de tudo ela é um som mostra ali atrás ela tem um lugar que se espeta um pendrive e ela toca mp3 é bem legal essa aqui essa eu ganhei de um pessoal lá da prefeitura de não trabalhei lá dois anos essa aqui é um cofrinho ó é o pessoal me presenteou com ela no meu dia do meu aniversário achei muito legal assim ela é cofrinho mas é só para enfeite porque a gente porque nunca sobra mas na verdade as moedas vão tudo vão para o pedágio e essa aqui essa aqui a caixinha é veio com uma embalagem de uma caneca de como que eu dei de presente para o marcelo um tempo atrás é que é bem bonitinha virou porta mil coisas virou porta treco carregador de celular coisa arada e aqui em cima tá menorzinha de todas da coleção que é como que a gente ganhou da bárbara e do william que é super bonitinha e é isso aí o pessoal vai nos presenteando pelo caminho ea gente vai aumentando a coleção a chave da combi que meu irmão trouxe pra gente da francia e ele está acendendo a luz tá fraquinha mas ela acende a luzinha é uma ladeninha dá pra mostrar legal né então essa é a nossa coleção de golpes e agora vocês vão ver lá atrás a nossa casa dá pra vocês terem uma ideia de como fica a Rita com a cama armada aqui em cima a gente tem vocês já viram em outros vídeos mas eu vou mostrar de novo nós temos aqui vários suportes que a carla fez vários bolsos né aquela fez com jeans que é legal sempre é útil fica na cabeceira da nossa cama na na prática as cortininhas a noite a gente festa fica com privacidade total atrás do nosso painel de led que a gente ganhou da maxi clima e aqui dá pra ter uma idéia do tamanho que fica a cama armada ó é bem grande a gente consegue dormir super bem extremamente confortável tem bolsos aqui nas laterais também a gente guarda o teclado que é do painel de led para a gente poder colocar mensagens você pode botar até dois mensagens diferentes a gente põe os celulares aqui à noite também fica pertinho da gente ali o facão o meu facão do rambo que nós ganhamos da repardo que a gente já usou seja ver o outro vídeo né mostra a tomadinha de 220 aqui atrás temos tomada 220 volts aqui atrás e duas lá na frente depois a gente vai mostrar aqui também de mostrar o guarda-roupa aqui toda a parte elétrica quem nos deu a força foi o julinho lá de balneário caboriú aqui tem o nosso guarda-roupa deixa eu ver se eu pego aqui nosso guarda-roupa cabe bastante coisa três prateleiras essa aqui é bem funda assim cabe praticamente tudo que a gente precisa tá aqui é ali embaixo tem cabe bastante coisa que vai lá embaixo né é bem funda esse é o nosso armário de roupas a cala ocupa quase toda parte aqui mentira tem duas prateleiras suas e uma minha hora lá o fundo dá pra ver a cortina que a gente a noite pendura então fica bem escurinho fecha a cortina de trás aquela lá fica bem escuro é por ser jeans é bem grossa ela fica tudo escurinho aqui é bem bom de dormir mesmo acho que pode continuar filmando daí eu abri agora a cortina eu coloquei velcro aqui pra ela aguentar fechadinha noite fechadinha em cima são dois ganchinhos que na prática a gente tira né porque ela fica armada atrás dos bancos durante o dia fica fechadinha ali aqui agora eu vou montar de novo banco tira os colchões a coisa que a gente fez é prender os colchões com velcro na base pra eles não escorregarem tira o colchão do encosto os colchões ficaram ótimos né os colchões ficaram muito firmes e eles são finos e firmes ao mesmo tempo com a densidade alta o pessoal lá da Andrade estofados de Brusque que fez pra gente e ficaram excelentes mesmo é o que garante um sono bacana a noite a cama ainda vai ser aperfeiçoada a gente vai dar uma melhorada nela porque é aquilo montada ela é ótima pra dormir beleza só que o processo de montar e desmontar ainda é meio chato ela engata embaixo não tá uma coisa muito prática a gente depois que ela tá o encosto coloca ali prende com esses fechos rolete ali dos dois lados e agora bota o encosto de novo a espuma aqui a gente tem os pés da cama então quando a cama tá esticada isso aqui dá apoio pra base dos pés e agora só levanta um pouquinho aqui e encaixa e o outro tá aqui tem um de cada lado um de cada lado pra dar segurança aqui embaixo ainda a gente levantando aqui tem um baú acho que valeu acho que valeu não dá pra mostrar ali agora é ruim bom aqui embaixo tem tá adaptado aqui o nosso controlador de carga ele controla a carga lá do painel solar ele controla a carga lá do painel solar dentro tem uma bateria de 160 amperes mais o inversor estão acondicionados aqui dentro também e no lado de cá na ponta de cá a gente tem um baúzinho pra guardar mil tralhas macaco triângulo as coisas que a gente não usa com frequência extensão extensão essa extensão aqui agora vai ser guardada ali também só não é não tá assim muito prático porque é pesado pra levantar e colocar as coisas lá dentro é isso que a gente tem que melhorar também tem que dar uma aperfeiçoada no banco cama aqui em cima a gente tem um armário que vai até lá atrás onde eu guardo toda a roupa de cama toalhas de banho roupa de inverno esse armário ficou ótimo ele ficou bem fundo e cabe muita coisa aí né ficou ótimo e aqui aí só um detalhe que a gente coisa que a gente não tem que aproveitar aqui eu tenho outro armário onde tem desde eletrônicos da nossa impressora aqui material de higiene aqui tem botas tem todo o meu material de artesanato aqui também tem bastante espaço aqui também tem bastante espaço aqui não tem bastante espaço aqui não sei se você já quer mostrar o led a gente tem aqui um interruptor para o led que está aqui atrás tá e as outras fitas de led é uma de cada lado aqui tem mais um armadinho esse armário aqui é sem porta mesmo mas as coisas às vezes cai alguma coisa tem que só pôr um encaixadinho mas as coisas práticas de dia a dia a gente usa direto é uma coisa que vale como dica a gente tem a mangueira para encher os tanques né então a gente comprou vários adaptadores vários adaptadores de tudo quanto é tipo para as mais diferentes torneiras que a gente encontra tem dois engates rápidos tem uma série de coisas que são bastante úteis vale a pena gastar um pouquinho que nem é tanto para não e é baratinho é e resolve às vezes um problemão né sim até agora não teve uma torneira que a gente não conseguiu se adaptar né a gente tem as coisinhas que usam no dia a dia aqui também tem também tem mais um armadinho assim em cima onde vai o notebook do Marcelo todos eles tem uma borda ó por isso que as coisas não caem tá aqui é o nosso armário de comida então é isso aqui foi uma coisa que a gente adaptou na viagem não tinha esse fecho e ele é bem importante porque senão o armário abre com a impidação é se a gente pega muita estrada de buraco então aqui estão guardadas todas as nossas comidas esse armário ele tem 45 cm de profundidade porque é nele que está embutida a geladeira lá embaixo e aqui ó deixa eu só tirar aqui está o fogareiro a gente optou por comprar fogareiro industrial de alta pressão de alta pressão com duas bocas então cozinha super rápido a gente colocou ele com uma mangueira bem comprida deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui é ali embaixo ó o botijão do gás é um P5 está lá no cantinho preso com velcro ó tem uma fita de velcro bem larga que a gente prendeu nas extremidades ali no armário e no compensado não como é que é ai eu nunca lembro o nome no eucatex embaixo tem uma EVA um pedaço de EVA só para ele não ficar sovando no piso né e para não ficar sambando também é tudo com cortininhas, cortininhas todas presas com velcro com velcro fica bem firme daí a mangueira do gás é bem comprida quando eu quero cozinhar lá fora fazer uma fritura a gente só puxa aqui a mangueira e empurra aqui a gente usa aqui fora aqui fora eu tenho essa mesinha acho que vale você montar a mesinha para vocês terem sim mesinha também bem prática olha ela fica bem firme essa mesinha nós usamos praticamente todos os dias né e ai eu posso cozinhar aqui fora aqui também nós temos que usar bastante mas aqui cozinhando é bem prático quando não tem vento né sim enfim um detalhe importante a gente colou essa manta luminizada pela parte de dentro da porta porque o fogareiro ainda mais por ser de alta pressão ele aquece bastante ele aquece muito então isso aqui impede que tenha qualquer problema na tampa deixa eu mostrar e eu tenho um pedaço solto é que eu coloco na mesinha de fora quando eu quero cozinhar da mesma forma o detalhe essa manta aqui ela não tem aquela camada de polietileno expandido dentro é só a manta luminizada numa face fica fininho é fica fininho e para não ter o risco de incêndio porque o polietileno expandido ele tem bolhas de ar e propaga o fogo então e ajuda bastante isso muito esse fecho aqui como a gente falou nós instalamos durante a viagem porque quando a gente pega estrada de terra e muita buraqueira a porta estava abrindo a porta abria constantemente por duas vezes eu tive que juntar tudo ali olha que graças a Deus são detalhes que você só vai sabendo no dia a dia mesmo mas é algo muito simples de resolver e aí aqui a gente tem a geladeira deixa eu mostrar a geladeira com ela é daquelas de caminhão né 12 volts é 12 volts é 50 litros e ela tem congelador também que aliás funciona muito nossa tem sido perfeito é muito boa o fato de ser 12 volts economiza bastante energia então é bem legal aqui no cantinho a gente aproveita para guardar a banquetinha que eu uso para cozinhar que ela usa para tudo aliás né então assim quando eu quero cozinhar, lavar louça eu sento aqui e abro aqui o meu fogãozinho ponho o fogão aqui pego as coisas e faço tudo sentadinho ah sim você não falou do baúdas sim vou mostrar agora aí aqui só tirar a câmera ao mesmo tempo que serve como uma bancada para a noite especialmente a gente larga tudo ali né tudo aqui em cima então celular, lanterna, a roupa que está usando é põe tudo aqui em cima é bem útil esse balcãozinho que aliás eu não queria deixar e você e o Ralph insistiram é eu insisti insisti porque e foi uma boa porque a gente usa direto realmente esse balcãozinho aí o balcão ele tem no baú né tem um furinho aqui para poder levantar um sistema avançadíssimo para manter a porta aberta da última geração de cordinha que foi a melhor coisa que a gente fez porque é bem prático é e não custa nada e aqui dentro tá deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui dentro um pouco é o bagunço de tão as panelas, as louças, forminha de gelo, liquidificador tá colocado aqui e ali atrás eu tirei um pouquinho para mostrar o que é legal isso é uma dica bacana e aqui não tem muito jeito é meio bagunçadinho assim porque é muita coisa né e com o andar da Kombi e vai dando uma balançada balançada aqui eu tenho todos os talheres ó eu fiz aquela bolsinha para colocar os talheres todos encaixadinhos então nada fica batendo e quando eu quero achar alguma coisa é fácil cada coisa fica no seu lugar isso aqui ficou muito prático e ficou realmente bom é bem útil assim aconselho todo mundo que tiver for montar em baú porque assim primeiro que é melhor do que uma gaveta porque aqui eles não balançam não fazem barulho não ficam chacoalhando segundo tá sempre eu fiz cada bolsinho na medida certa tinha os talheres em casa calculei medir tudo certinho o quanto de espaço que cada um ia ocupar cada coisa ia ocupar e ó e é tudo justinho entra aqui ó então não fica balançando fica super bom fica bem bem útil ó pessoal aqui embaixo nós temos a lavanderia aqui também é com velcro vale sempre dar uma grampeada porque o velcro só então aqui eu tenho tudo que é material de sabão em pó detergente vassourinha vasinha saco de lixo essa aqui é a lavanderia vou mostrar um pouquinho como funciona aqui em baixo ah é é uma cuba de pia normal que a gente embutiu no móvel ali o sifão e aquele ali é um motorzinho de... limpador de para-brisa limpador de para-brisa é genérico assim pra qualquer marca pra todos né que a gente usou com mangueirinhas ele vai... a mangueira vai até lá embaixo nos tanques o tanque de água limpa e puxa pra cima e puxa pra cima aqui a... 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 a água pras torneiras vem pra cá ah um detalhe que é legal né esse lance das saboneteiras também é bem prático a gente comprou duas saboneteirinhas em 99 mesmo acho né uma nós ganhamos do Aldair ah é essa aqui eu te ganho do Aldair uma nós ganhamos do Aldair é e aqui eu tenho a sabonete líquido e aqui o detergente e elas estão fixas a gente fixou elas com fita dupla face bem grossa né fita dupla face então ela está bem firme elas não caem e é bastante prático útil a torneira tem duas funções né tem a torneira e já o filtro de água que a gente pode usar pra encher a garrafa de suco e mesmo pra beber a água do tanque né é porque o tanque, esse tanque da Pepeville ele é feito de polietileno acho que é é a tóxica a tóxica ele não deixa cheiro nem gosto na água isso é bacana e essa aqui é a minha máquina de lavar vovó é que também serve como escorredor de louça e a gente coloca ela aqui fora e aí eu vou rober a rocica e a gente vai rober a rocica e é isso vale dizer que o sistema veio funcionando razoavelmente bem durante o boa parte da viagem né até agora o que que ocorre é uma coisa chata desse sistema da bombinha é que ela entra ar ela não pode entrar ar na verdade então o que que acontece tem uma lógica que existe sempre mas pra você ligar a torneira você tem que primeiro ligar a bomba e depois abrir a torneira e o processo inverso pra desligar primeiro desligar a torneira e depois a bomba o problema maior é fazer a Carla lembrar disso sempre porque ela vive esquecendo e faz o inverso aí entra ar no sistema e ela deixa de funcionar mas aí também não é complicado porque aí é só ligar uma mangueira na entrada de água do tanque quando entra a água com pressão lá tu liga aqui e ela joga pra fora e ela volta a funcionar assim a gente utilizou isso porque ela custa pagamos 23 reais nessa bombinha enquanto que uma bomba churro por exemplo que é o que a maioria das pessoas usa o motorhome custa a partir de uns 380 reais porém vou dizer que é uma das coisas que a gente tá a gente tem na lista pra trocar assim que a verba permitir e a gente estiver de volta nós vamos procurar uma bomba melhor realmente e colocar ali porque funciona mas não é não tá 100% mas tá aí ó quebrando um galhão a gente tá viajando já há 3 semanas e sem problema nenhum é isso ah e aqui também a gente que pendura usa esses ganchinhos pra comprar toalha de rosto toalha de louça então todo todo o espaço é aproveitado nada se nada se perde é e outra coisa que vale a pena assim né pra quem pensa em comprar uma compra pra montar um camperzinho é o lance de comprar furgão que tem essa passagem pelo meio é porque faz toda a diferença assim é as vezes dia de chuva ah precisa ir lá na frente pegar alguma coisa ou a gente tá andando e precisa pegar alguma coisa que a faz uma jaqueta ou algo pra comer não tem que parar abre a porta passando a chuva então faz muita diferença essa passagem né faz todo dia a gente faz essa passagem mesmo durante o dia você tá às vezes dirigindo a Carla vem aqui atrás prepara um lanchinho pega uma água alguma coisa pega uma unha gelada com o calor que tem feito aqui não tem a coisa de você ter que parar o carro abrir a porta abrir a porta lateral vir cá pegar fechar de novo as vezes você tá num lugar como a gente está constantemente lugar com lama com sujeira aí você tem que parar pisar aqui fora e suja tudo aqui dentro então assim não aquela só passa por dentro é tranquilo outra coisa legal assim o local onde a gente instalou o climatizador faz muita diferença também porque você pode direcionar o vento pra trás ou lá pra frente é só girar aqui ó as saídas de ar e joga o vento lá pra frente também e com o calor que tem feito durante o dia e isso tem muito prático tem sido muito prático a noite a gente não tem ainda pego calor aqui renta bastante é fresquinho mas a noite a gente tá com a Kombi toda fechada pra não entrar mosquito por exemplo isso aqui faz toda a diferença faz toda a diferença é muito prático por ser 12 volts pode ficar ligado funcionar mesmo com o motor do carro desligado que é ótimo é teve uma noite né que a gente passou que a gente sentiu calor e ligamos ele a noite é mas as outras todas a gente ainda não tem usado porque aqui em Minas é curioso durante o dia é super quente mas a noite é frio mesmo é aqui na região da Serra da Canastra é aqui na Serra a gente tá na região e Minas pra nós né que a gente tá aqui na Serra e nossa tem sido super gostoso assim funciona tudo direitinho funciona muito bem claro sempre tem uns pequenzinhos as vezes acontecem algumas coisas coisas que a gente vai ajeitando manutenção comum numa casa normal é e é isso olha aí a nossa casinha aqui em cima nós temos o bagageiro que foi feito pelo Fábio da Mectal lá em Curitiba sob medida deixa eu ver se tá bom usar aqui aqui ele ficou bem rente a carroceria mesmo não chega a encostar mas tá bem rente porque a gente queria que ele fosse baixinho mesmo ele acompanha o nível do nosso climatizador porque no dia a dia a gente já tem visto que isso é super útil em vários lugares de camping e coisas assim a altura as vezes não é muito grande e tem árvores esse tipo de coisa assim você corre menos o risco de engatar em algum lugar e estragar alguma coisa aqui em cima né e aqui atrás nós temos algo fundamental no nosso dia a dia que é o painel solar e nós ganhamos a Renovig a Renovig nos deu esse painel solar um controlador de carga que vem com ele para poder como o nome já disse controlar a carga que ele capta manda para bateria só da casa ali e eles nos deram também o inversor converte de 12 volts para 220 volts então nós temos quatro tomadas de 220 volts para ligar tudo que a gente precisa lá carregador, celular, câmera, notebook, enfim e aí